Sr. Presidente da Mesa e requerente da presente sessão de comemoração, ilustre senador Pedro Chaves, Sr. Senador Thieres Pinto, Sr. Deputado Federal Isauci Lucas, Presidente do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, Sra. Maria Inês Fini, Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação Manuel de Barro, Sr. Marcos Henrique Marques, representando o Ministro do Estado e da Educação, Sra. Regina de Assis. Eu quero, inicialmente, me dirigir aos familiares do poeta Manuel de Barros, dizer da minha alegria de estar na tribuna, não a alegria de comemorar o centenário, mas a alegria de poder, através do requerimento do senador Pedro Chaves, se prestar, ainda que singela, essa homenagem a uns... Eu tenho dificuldade com os cuiabanos para isso, porque o Manuel de Barros só nasceu em Cuiabá e logo em seguida já mudou para Curumbá e ficou lá. Então, eu tenho uma certa dificuldade, viu, Marilone? Mas a verdade é que, antes de... Manuel de Barros nasceu como Manuel Vencesal Leite de Barros, em Cuiabá. Mas gostava de ser chamado, como já disse Pedro Chaves, de Manuel de Barros, em Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. E morreu aos 97 anos, em 13 de novembro de 2014. Pode-se dizer que Manuel de Barros foi o poeta que retratou com maior fidelidade a vida no Pantanal, Tanto em relação ao homem pantaneiro, quanto à fauna, à flora e à região. Importante deixar claro, no entanto, que Manuel não era um poeta pantaneiro. Ele era do mundo, embora as suas obras tenham demorado a chegar, digamos, às pessoas. Manuel de Barros foi reconhecido, vamos dizer, no Brasil e no mundo, nas últimas duas décadas. Embora um grande poeta, mas ele demorou a ser reconhecido como tal. Manuel nasceu e cresceu em pleno Pantanal. Ainda criança, sua família mudou-se para Corumbá. Tanto que, em Campo Grande, eu o chamo de corumbaense. A nossa cidade branca, hoje município localizado em Mato Grosso do Sul, é um apelido, né, me confidenciou um amigo que conviveu com ele, apelidado de neguinho pela família. A criança passou sua infância sentindo a textura da terra nos pés, brincando e correndo entre personagens que definiriam sua obra, os currais e os obsércitos que chamavam a atenção do futuro escritor. Sua formação escolar começou, né, e, na verdade, ele se mudou para Campo Grande, diz a sua biografia, aos 13 anos. Então, nós podemos dizer que, embora tenha começado o ensino fundamental, o primeiro ainda em Corumbá, ele já chegou em Campo Grande e lá concluiu, né, o chamado hoje ensino fundamental, que na minha época de Pedro Chaves era o ginásio, né, hoje a capital do meu Mato Grosso do Sul. Na verdade, ele morou muito tempo em Campo Grande mesmo, né. Seguindo logo depois para o Rio de Janeiro, essa situação, em princípio, desagradou ao menino, acostumado a acordar com o canto dos pássaros, de que tanto gostava. Sem a natureza ao seu redor e para diminuir a saudade da família, o menino mergulhou nos livros. Foi aí que ele teve o primeiro contato com os livros do padre Antônio Vieira, ao mesmo tempo em que descobriu que não precisava assumir nenhuma responsabilidade com a prática da verdade na literatura, mas sim com a sua virossimilância. Enquanto tomava conhecimento das disciplinas do ensino primário e ginasial como língua portuguesa e matemática, Manuel de Barro não dispensava as leituras de autores famosos. Com memória aguçada, tanto aos detalhes e as nuances da natureza, escreveu seu primeiro poema aos 19 anos, a partir do qual não parou mais. Embora calado, de voz mansa e muito retraído, o escritor teve sua fase de militância política. Por volta de 1935, enganjou-se no Partido Comunista, no entanto, o jovem Manuel de Barros abandonou o partido por se sentir profundamente desapontado com Luiz Carlos Prestes. Manuel entendia que Prestes não deveria dar as mãos a Getúlio Vargas, até então, ao goz dos membros do Partido Comunista. Para não ser preso, o escritor decide voltar para casa, ou seja, a Fazenda da Família no Pantanal. A literatura, evidentemente, agradeceu muito. Manuel passou um período na Bolívia, no Peru, depois partiu para Nova York, onde residiu por um ano, estudando cinema e pintura, povoando, assim, sua poesia com as imagens mais ricas e distintas. Ao retomar para o Brasil, o poeta conhece Estela, sua futura esposa. Com ela teve três filhos, Pedro, João e Marta. E sete netos. Após muitas aventuras, ele volta ao Rio de Janeiro para fazer direito, geralmente o curso frequentado pelos amantes da literatura naquela época. Em 1949, aos 33 anos, formou-se em direito, retornando para Corumbá, onde herda a fazenda que era do seu pai. Tive a oportunidade de conversar com amigos do poeta, como o jornalista, professor e documentarista Cândido Alberto Fonseca, que com ele mesmo, diz, teve o privilégio de entrevistar Manuel algumas vezes. Segundo o Cândido, Manuel de Barros era um homem simples, arredia o entrevista e fugia das câmaras como o diabo foge da cruz. A conversa andava bem até o holofote da Câmara ser ligado. Uma das lutas de Manuel de Barros era pelos direitos autorais, dos quais não abria mão. Como era pouco conhecida, ele era pouco conhecido, o que era de fato e de direito não chegava até ele, disse-me o documentarista. Cândido contou que o poeta matogrossense, sul-matogrossense, só começou a receber parte de seus direitos quando passou a ganhar prêmios de entidades conhecidas no mundo literário. Pouco conhecido pelo público, Manuel, no entanto, tinha muitos admiradores. Entre os próprios escritores, o primeiro a elogiar o trabalho de Manuel de Barros foi Antônio Weiss, um dos maiores críticos literários mortos em 1942. A primeira obra nasceu no Rio de Janeiro e lá despertou para o público há mais de 60 anos e foi batizada de Poemas Concedidos Sem Pecado, lançado em pequena tiragem com a ajuda de um grupo de amigo, depois vieram muitos outros livros. O poeta ganhou prêmios importantes, como o prêmio Orlando Dantas, em 1960, doado pela Academia Brasileira de Letras, pelo livro Compêndio para o Uso dos Passos. Sua obra, posterior, gramática expositiva do chão, foi contemplada com o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, enquanto sobre nada ganhou outra honraria, dessa vez de contexto nacional. Apesar de ser pouco popular, comparadas a poeta pós-modernista, como Carlos Dumont de Andado, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart, por exemplo, as obras de Manuel de Barros invadiram livrarias do mundo todo. Manuel de Barros, a quem Carlos Dumont de Andrade classificou de o poeta maior do Brasil, morreu em 13 de novembro de 2014, em Campo Grande, onde residia Adectas, da onde saía somente para a sua fazenda no Pantanal. Concluo essa simples homenagem citando a frase do próprio Manuel de Barros, o que demonstrava sua paixão pelas coisas simples da vida. Abro aspas. Prezo insetos mais do que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tem em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é o maior do que o mundo. Fecho aspas. Muito obrigado.